Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal fresquinho pra vocês. O nosso tema de hoje, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoinha aí. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, ok? As respostas são dadas através de gravações de áudio pelo WhatsApp ou gravações de vídeo pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia. Tem gente que manda mensagem, pergunta tudo o que está escrito na mensagem de novo. Entendeu? Então adapte a sua situação, tenha entendimento, busque entendimento, que o entendimento traz pra gente benefícios. Escute o que está sendo falado, leia a mensagem quando você entrar em contato, tá bom? Para ter um melhor atendimento. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Opção 1 Santa Bárbara, opção 2 Santa Catarina, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3 Santo Expedito, opção 4 São Lázaro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga ou uma amizade nova que você tem o interesse de ficar com essa pessoinha, tá bom? Então, sempre está tudo muito bem explicadinho, então vamos dar continuidade à nossa tiragem. Lembrando, se você, por uma aventura, achar que não combina ou não está combinando com a sua realidade, a tiragem, você assista ao outro motivo, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Canal Enigma do Oriente, se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, a poderosa, maravilhosa, magnífica Santa Bárbara. Vamos ver com a Santa Bárbara como está a cabeça dessa pessoa que você já teve relacionamento, como está a cabeça dela em relação a você, pessoinha mais querida do mundo que está aqui no canal. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Vamos ver. Como está a cabeça dessa pessoa? Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí. Muita gente participando, muita gente... Leia os comentários que todos vocês colocam, tá pessoal? Isso é gratificante demais pra gente. Como está o coração dessa... a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Como está? Vamos ver aqui. Então, pessoalzinho... Agora sim. Bom, como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você? A mente dessa pessoa em relação a você está fazendo planos, exatamente. Essa pessoa se encontra, no momento, pensando, fazendo algum tipo de plano, aonde essa pessoa pretende usar a estratégia pra poder criar uma possibilidade realmente de vocês terem algum tipo de contato. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensa em conversar com você, tá? Só que é uma pessoa que eu vejo que ela vai, sim, tá? Usar de artimanhas pra poder voltar pros seus caminhos de alguma forma. Voltar para os seus caminhos. Voltar a falar com você. Algum tipo de notícia dessa pessoa você vai ter. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ainda, sim, mesmo estando longe de você, porque vocês estão longe geograficamente, ele mora ou ela mora em outro país, outro estado, outro bairro, vocês estão longe. E essa pessoa ainda nutre um desejo forte por você. Essa pessoa aqui ainda tem um amor por você. E esse amor vai fazer com que essa pessoa se movimente, porque ela já está pensando em fazer isso. É, inclusive, planejando uma maneira para que entre realmente de vez isso na vida dela, né? Esse desejo de estar com você. Por quê? Hoje essa pessoa vê as coisas de uma maneira diferente. E quando essa pessoa pensa em você, ela pensa, sim, em reconstruir a história de vocês. Ela acredita muito que pode haver uma transformação que depende dela para que vocês possam, sim, ter uma outra chance. Para muitos de vocês, só depende dessa pessoa para vocês estarem juntos. Porque a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo da opção número 1, vocês querem, sim, essa pessoa de volta. Essa pessoa aqui é uma pessoa que você tinha uma família com ela, tinha realmente uma história, foi destruído, destruído, houve uma separação, houve um rompimento, houve uma ruptura, e agora essa pessoa deseja reconstruir essa história. Aqui essa pessoa demonstra sentimentos por você, ela tem essa pretensão de fazer isso, porque ela entende que ela pode te dar e ser uma pessoa melhor para você. Essa pessoa ainda quer formar um casal com você, para que vocês possam, sim, ter uma vida amorosa de novo. Essa pessoa se encontra com ciúmes e tendo muito apego a você ainda. Tem sentimentos, são sentimentos reais, tá? E vejo aqui essa pessoa usando de toda a paciência, toda a sabedoria dela, para que vocês possam ter, sim, uma relação com segurança. E ela pretende se mover com segurança até você. O que é que é se mover com segurança? Não te assustar. Agir de tranquilidade, sendo honesto ou honesta, para que vocês possam, sim, ficar juntos. Vejo aqui essa pessoa admitindo certos erros, e com isso, abrindo uma brecha entre vocês, para que vocês possam, sim, ter uma reconciliação. É como se você, essa pessoa, assumisse os erros dela, e você, com isso, acabasse realmente aceitando o perdão ou a desculpa dela. Para quem está junto? Para quem está junto com essa pessoa ainda? Essa pessoa, ela mentiu para você alguma coisa, ou para algumas pessoas até houve uma traição, mas vocês ainda estão juntos. Essa pessoa tem a pretensão de corrigir esse fato que ocorreu, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos por você, e ela quer deixar esse erro para trás, para poder trazer uma estabilidade novamente para vocês, e que vocês continuem mantendo a família de vocês. Se a pessoa tem muito medo de te perder, por isso, ela vai, sim, melhorar o jeito dela. É como se você tivesse dado a segunda chance para alguém que você está tendo um relacionamento. Essa pessoa tem apego a você, tem arrependimento, e agora está com medo que você possa pagar com a mesma moeda essa situação que ela fez. Por isso, ela vai usar toda a sabedoria que ela tem para não errar com você mais novamente. Essa pessoa te ama, tá, gente? Também. Errou, mas tem amor por você, sim, e tem uma energia de arrependimento. Qual é o recado do coração para essa opção número 1? Que a poderosa, maravilhosa Santa Bárbara trouxe aqui para a mesa de jogo. Bom, a Santa Bárbara trouxe o recadinho do coração, foi você precisa confiar no seu companheiro. Como eu falei, essa pessoa errou, e agora ela quer se corrigir. Nas duas opções, tanto para quem está separado, quanto para quem está juntos. canal Enigma do Oriente, Igor Silva, sei que você gostou dessa tiragem. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Mas, se você achou que não combinou com você, assista o Montinho da Santa Catarina, que é para a mesma situação, para quem tem relacionamento ainda, ou faça uma consulta com a sua energia. Ou participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas, por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. É o 21997037548. Ou o WhatsApp que está na tela do vídeo, que é o outro, que é o que eu mais uso. Bom, deixe o seu nome na corrente de oração, para que a Santa Bárbara abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, editura a sua família e coloque os seus pedidos também. Tá bom? Viva a Santa Bárbara! Quero mandar alô para todo mundo que está aqui no canal, todos os estados, as pessoas que realmente fazem a diferença, as pessoas que sempre estão aqui, o dia todo, sempre dão uma passadinha aqui, para ver os vídeos. São pessoas que, através de vocês, os canais vêm em total crescimento, e isso é bom para todo mundo. Entendeu? Por isso, a minha gratidão a todos vocês. Tá bom? Bom, chega de falar, já falamos muito, agora chegou o momento da opção número 2. O que temos na opção do número 2, que é a opção da Santa Catarina. A opção número 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá? E agora você quer saber o que se passa na mente dessa pessoinha aí. E agora vamos descobrir juntinhos aqui, no meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente. Viva Santa Catarina! Viva Santa Catarina! Opa! Que a Santa Catarina abençoe a todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Vamos ver com a Santa Catarina. Como está a mente dessa pessoinha. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mentaliza essa pessoa, por favor. Viva Santa Catarina! Opção 2, Santa Catarina, para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo. Vocês acreditam que eu falo isso sempre? Eu não estou lendo os comentários. Teve uma pessoa que perguntou para vocês verem como é que são. É, né? Canal Enigma do Oriente, opção 2, Santa Catarina. Como está a mente dessa pessoa, do ser amado, em relação a vocês? Para você que fez a sua escolha aqui, deixe-me arrumar as cartinhas. Bom, pessoal. Para você que fez aqui a sua escolha, vamos lá. Como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa hoje, a mente dela em relação a você, é uma mente que ela cria a vontade de ter uma oportunidade. A mente dessa pessoa hoje vibra com a energia de ter uma oportunidade com você. uma nova oportunidade. Só que essa pessoa tem muito medo da sua reação e de ser rejeitado ou rejeitada por você. Com isso, a mente dessa pessoa fica com dúvidas, tá? Aonde faz essa pessoa ficar parada e essa pessoa com isso fica insatisfeita também. Por quê? Essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade, mas como essa oportunidade não vem, essa pessoa entra em choque. aí ela erra porque ela procura demonstrar que está muito bem sem você, só para não dar o braço a você, mas mesmo assim, com isso, acaba te ferindo, aí fica cada um para um lado. É o que está acontecendo aqui para as pessoas que estão separadas. Deixa eu beber água aqui. A mente dela também diz para ela te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de notícias, tá? Para que vocês possam sim ter uma renovação e para que ela realmente perca essa insegurança. Ela só não te mandou mensagem ainda porque ela tem medo da rejeição. Vocês não estão juntos. Realmente houve uma finalização forte aí onde ambos sofreram. Essa pessoa também sofre com essa separação. Mesmo sem você acreditar, essa pessoa não está bem. A vida dela sem você está totalmente ruim, tá? Tem momentos de felicidade e muitos momentos de tristeza com esse afastamento. Esse afastamento traz para essa pessoa uma confusão mental onde essa pessoa realmente não sabe se fez a coisa certa ou se fez a escolha certa, melhor dizendo, entendeu? E quando essa pessoa para para ver o que ela fez, ela entra realmente numa tristeza. Por quê? Por impulso, agiu sem pensar e com isso trouxe consequência para relacionamento de vocês, né? Bom, aqui eu vejo também que essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Como eu acabei de fazer o relato, essa pessoa aqui não está bem. O caminho dela está cheio de espinhos, as coisas não estão saindo como ela imaginou, entendeu? E essa pessoa aqui precisa de uma mudança e ela sente isso. Ela sente muita falta da sua essência, da essência da família, daquela essência que você dava. Veja essa pessoa aqui com muito orgulho para admitir isso no momento, por isso que ela tem a pretensão de te dar sinais para poder voltar a falar com você, para aí sim ela admitir que sente muito a sua falta. Essa pessoa ainda tem amor por você, é uma pessoa que está, tem um apego. Por mais que você ache que essa pessoa não gosta de você, por mais que você possa achar que essa pessoa não gosta de você, se essa pessoa gosta de você, carrega um arrependimento tremendo pelo que possa ter acontecido. Mas veja aqui a real possibilidade de vocês ainda terem alguma coisa lá no futuro. Mas para isso, a crença limitante tem que ser derrotada. Esse orgulho dessa pessoa tem que ser derrotado, tem que acabar esse orgulho, para que isso possa acontecer de uma forma mais tranquila. E por outro lado, você também, caso você queira, você tem que facilitar um pouco para essa pessoa voltar para os seus caminhos. Para quem está juntos, o que essa tiragem quer dizer? Essa pessoa aqui que está com você vai querer uma oportunidade de demonstrar para você que você é o amor da vida dela e que ela pode mudar, que ela pode te valorizar, entendeu? É uma pessoa que ela sabe que pode dar o melhor para ela, para você, sabe que pode realmente entrar na sincronia para que vocês possam, sim, deixar as coisas com mais leveza, com mais alegria, né? Parece aqui que está tendo muita discussão, muita briga entre vocês, muita fofoquinha, muita gente dando pitaco, entendeu? E aqui essa pessoa entende que vai ter uma mudança brusca aí para acabar com essas brigas, porque senão vocês realmente vão terminar, tá? Essa pessoa aqui, ela sabe que tem que fazer uma escolha, isso é para quem está junto, tá? E ela vai fazer essa escolha porque ela entende que realmente ela precisa mudar, que ela vem errando. e pela família, por você, essa pessoa vai, sim, passar por cima do orgulho dela, as coisas vão destravar. Essa pessoa que você mora com ela, vocês vão ter momentos melhores aí, porque essa pessoa, por amor a você, essa pessoa vai aceitar e modificar. Pode ser que ela não te fale, mas ela vai modificando aos poucos e você vai perceber, sim, que essa pessoa também carrega um orgulhozinho aí e essa pessoa tem mania de mandar em tudo, né? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Vamos ver Santa Catarina, recadinho do coração da Santa Catarina, e veio dois. Você está no caminho cheio de espinho, mude a rota, como eu falei, essas pessoas que estão na vida de vocês vão trazer uma mudança porque o caminho não está legal, então tem que ser corrigido. Chegou a hora de enterrar o passado. O que que fala? Se não mudar o caminho, se a pessoa não mudar, é hora de você enterrar logo essa pessoa e tirar da tua vida, entendeu? Você tem que dar, você está dando a segunda chance, se a pessoa não modificar, bebê, tchau, acabou. Bom, canal Enigma do Oriente, viva Santa Bárbara, deixe o seu nome na corrente de oração, o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que te fazem bem. Fique com quem te trate bem, fique com quem te faz bem, ame quem te ame também, tá bom? Bom, canal Enigma do Oriente, se você achou que essa tiragem não combinou com você, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, esse é o canal da Coruja. Bom, quero agradecer também a todo mundo que faz parte do nosso canal, o pessoal do Acre, o pessoal de Alagoas, Alapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, minha cidade linda, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, Tocantins, São Paulo, Santa Catarina e Roraima, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, pessoal, faça como eles, participe do nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Vamos na opção número 3 de Santo Expedito, pessoal? Vamos ver com o Santo Expedito aqui, agora, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui, como está a cabeça dessa pessoa hoje, em relação a você, a você mesmo que está vendo esse vídeo. Viva Santo Expedito! Traz a energia dessa pessoa para cá. Como está a mente dessa pessoa que você está conhecendo, que você está querendo ficar, mentaliza aí a pessoa. mentaliza essa pessoa, mentaliza essa pessoa, por favor. vamos lá, pessoalzinho, do número 3. Como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa, quando não está com você, essa pessoa sente saudade, sente sua falta, porque a pessoa, ela quer renovar a vida dela, e você tem realmente uma total importância na vida dessa pessoa já. Essa pessoa, ela, quando olha para você, quando você está perto, ela sente esperança de amar. Olha que coisa mais bonita! Essa pessoa está apaixonada por você, está encantada, ou encantado. Eu vejo uma rapidez, uma movimentação favorável para vocês terem um relacionamento. Essa pessoa vem com a energia de transformação. É uma pessoa que vem para transformar a sua vida. Essa pessoa vem com amor, vem com desejo, vem com tesão, vem no sentido de transformar a sua vida e tirar todo o sofrimento. Entendeu? E ela pensa bastante em fazer isso. Você aqui já tem um lugar cativo no coração dessa pessoa aqui. Na carta 4 de copas, essa pessoa aqui, ela pensa muito em dar uma oportunidade para você. Pensa muito em ter algo sério com você. Entendeu? É uma pessoa que, quando pensa em você, essa pessoa que pensa em ter felicidade, pensa em ter uma harmonia, pensa em deixar o passado para trás. Porque vocês têm uma ligação muito forte. A sintonia de vocês é uma sintonia boa. Essa pessoa te acha uma pessoa responsável, te acha uma pessoa que já tem sentimento por ela. e também ela acredita muito que vocês já possam ter tido alguma coisa em outras vidas. Porque a ligação de vocês, a conexão é muito forte, tá, gente? Então, veja que essa pessoa não vai pensar duas vezes. Ela vai se jogar na sua vida. Essa pessoa está pensando em fazer isso. Para muitos, essa pessoa vai ter que se libertar de uma situação primeiro para poder ficar com você. E para outros, não. Ela já se libertou e agora ela vai querer viver o agora sem pensar em nada. Vai querer viver o hoje. Porque vivendo hoje, você realmente já está fazendo bastante. Tem gente que se priva de viver o momento e fica só fazendo planos. E aí, nada foi. Santo Expedito. Vamos ver o recadinho do coração que o Santo Expedito vai trazer para essa situação. Mentaliza aí a sua vida. Mentaliza a vida das pessoas que você tem amor, tem carinho, que você deseja. Qual o recado do coração para essa situação? Pare de sofrer por quem não te merece. Essa pessoa está vindo para tirar a tristeza de você, como eu acabei de falar, tá vendo? Não vale a pena você ficar sofrendo por alguém do passado. Essa pessoa está com a energia aí para fazer a diferença na sua vida. Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para a corrente de oração e faça os seus pedidos. Você está no canal Enigma do Oriente. Se você acha que não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, pessoal. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção quatro, São Lázaro. Como está a mente, a cabeça dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo em relação a você? Lembrando que é para quem não tem relacionamento com essa pessoa, uma pessoa que você já conhece ou que você está conhecendo. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Você fez isso, beleza. Gratidão total. Se não fez também, gratidão. Mas é o quê, né? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Você, minha enigmática. Meu enigmático. Você, minha corujete. Você, minha cambada de Exu. Vamos ver com São Lázaro aqui, gente, como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você. Essa pessoa aqui, gente, ela vai entrar firme na disputa por você. Ela está tomando força, coragem e bastante determinação para poder te surpreender aí. Ela já pensa em tomar uma posição e te fazer algum tipo de pedido. Porque tem sentimentos, tem amor. Se a pessoa gosta da sua energia. Se a pessoa cria a possibilidade de vocês ficarem junto logo. Se a pessoa sente alegria quando está com você e logo vem celebração aí. Se a pessoa já pensa, tá? Em te fazer algum pedido para vocês terem um relacionamento. Se a pessoa pensa e se envolver mais com você de alguma forma. Essa pessoa fica fazendo planos de como seria ter uma relação com você. E quando ela faz planos, essa pessoa fica muito feliz. Por quê? Ela vê total possibilidade de vocês terem, sim, algo mais sério. A sintonia de vocês é uma sintonia muito forte, tá, gente? É a sintonia tão forte que essa pessoa tenha medo de te perder já. Pode ser uma pessoa mais jovem do que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa com espírito jovem também. E por ter esse espírito jovem, eu vejo essa pessoa querendo realmente trazer uma boa notícia para você, vivenciar o agora. Ela pensa, sim, em iniciar um relacionamento. Duas cartas de início dizendo de início de relacionamento. Essa pessoa aqui, gente, ela veio para fazer a diferença na sua vida. Ela veio para te mostrar o caminho onde você vai alcançar os seus objetivos tão sonhado. E ela vem numa linha de karma na sua vida. Ela vem numa linha onde vocês já se conhecerem em outras vidas, tem uma sintonia, tem um sentimento grande aqui. Essa pessoa não está na sua vida por um acaso. essa pessoa está chegando. Os sentimentos de vocês vão aumentar. Aqui vocês vão entrar numa sincronia onde vai ser inevitável que esse relacionamento passe para um outro patamar. Aqui, com total certeza, vocês vão ter uma conexão ainda maior onde vocês vivenciarão um relacionamento gostoso com essa pessoa. Mas bota gostoso nisso aí, gente. aquele relacionamento que chegue para tudo. Tanto que suas amigas ou seus amigos vão ter certas invejas. Qual o recado do coração que São Lázaro traz para você para essa sua situação? Mentaliza aí que São Lázaro abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. qual é a revelação de São Lázaro. Vamos ver a revelação do coraçãozinho aqui. Qual será? A revelação é a felicidade é momentos vividos. Como eu falei, gente, é viver o agora. Acabou. Papo 1. Quer ser feliz? Viva o hoje. Não faça tantos planos, tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração para São Lázaro te abençoar. O nome da pessoa que você ama. Coloque os seus pedidos. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E venha fazer parte da família que mais cresce. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Eterna. Deixe o seu like.